Esse tipo de resultado acaba unindo mais a equipe, dando mais moral para a sequência de campeonato, ainda mais com o adversário, com o poderio financeiro tão grande, com tantos grandes jogadores também, né? Pois é, Igor. Esse jogo foi para marcar, para eles entenderem que se jogar sempre com essa alma, com esse espírito, com essa vontade, com um a menos, perdendo jogador já logo no primeiro tempo, tendo que fazer substituição. E os que estão entrando também, dando a vida em campo, enfrentando um adversário dessa altura, com os 11 em campo. Poxa, o que eu falo? O grupo é bom. Eu sempre falei, desde quando eu cheguei, o grupo é muito bom. Isso aí está servindo para nos unir, para nos dar mais confiança. E é assim, é o que a gente fala no brasileiro, não vai ter jogo fácil. E a gente precisa estar sempre com esse espírito. A gente acredita que tem... A gente vem sempre em todos os jogos assim, sabe? Só que hoje deu um gostinho a mais para perder um jogador tão cedo. E para todo treinador é muito difícil. E para mim não está sendo fácil. Principalmente a maioria das substituições por necessidade. enfrentar um adversário dessa altura, uma qualidade imensa. Quando eles começam a tocar a bola, a gente preocupa mesmo, porque é muita qualidade. Mas o grupo, o elenco está de parabéns mesmo. Estou muito feliz, estou muito orgulhoso deles. Agora, felicidade total que veio do intervalo, né? Foi audacioso. Tirou um centroavante, um artilheiro, colocou um jogador de meia, acertou as coisas com detalhe. Aquele que você colocou para jogar na frente fez um gol espírita, uma grande vitória. Pois é. E naquele lance do gol, eu estava conversando com o quarto árbitro. E acabei nem vendo. Quando eu vi, o Xara já estava girando e batendo no gol. A gente tinha condições. Eu não poderia retrancar a equipe muito cedo. O que eu poderia fazer é ganhar um pouco mais de força por dentro, dois caras velozes por fora. E eu tinha só uma alteração. A intenção era prorrogar essa alteração ao máximo, porque a gente sabe que a tendência do Flamengo era pressionar a gente lá em cima. A gente acabou sendo feliz com esse gol do Xará. E fechar a casinha lá de qualquer jeito, respeitando sempre o adversário. E sair com a vitória. Isso que a gente está no intervalo, a gente estava falando que tem empate. E com a vitória, acabou saindo melhor ainda. Rodrigo, você disse já sobre um divisor, esse jogo. A gente viu o torcedor do Atlético um pouco desanimado, já não vem lotando o estádio algumas partidas. Estava esperando um fato novo, quem sabe um reforço. Enquanto os reforços não chegam, esse jogo pode representar mesmo o que você viu ali no vestiário, o que pode representar também de sintonia, galo contra o torcedor, jogadores e o torcedor. Cláudio, primeiro, eu tenho que parabenizar a rádio. Acabei ganhando um prêmio. E isso mostra que vocês tiveram muita dificuldade em nomear o melhor em campo. E quando nasce essa dificuldade, mostra que o coletivo todo foi bem. Então acabaram nomeando treinador. Isso nada mais é do que foi o prêmio para o grupo. A gente até dividiu ali simbolicamente pela entrega de todos. E parabenizar todos os torcedores que vieram no estádio e nos apoiaram. E isso é a prova que quando eles estão do lado, empurrando, a equipe faz a grande diferença. E nada melhor para os torcedores que vieram aqui, acompanharam, viram a entrega do time. Muitas das vezes a torcida perde raça. Aqui nunca vai faltar raça. Para vestir essa camisa aqui tem que ter raça. E os jogadores se entregam de corpo, alma e espírito ali dentro de campo para lutar até o último minuto. A gente ganhou do Ceará no último minuto, a gente ganhou do Vasco no intervalo do jogo. Hoje foi um jogo muito sacrificante. Então isso nunca vai faltar. Então a gente agradece ao torcedor que veio, conta muito com eles, sempre apoiando a gente esses 90 minutos. Não vai ter jogo fácil. Tem dia que não dá para ganhar o jogo, mas a gente sempre vai lutar até o final para sempre sair daqui com a vitória, principalmente diante do nosso torcedor. Rodrigo, duas coisas. O primeiro tempo foi quando o Atlético teve 11 jogadores. Então vamos analisar mais por esse lado. Queria que você falasse das mudanças, a entrada do Patrick na lateral e do Cazares no meio. O que isso muda na sua concepção, na estrutura do time do Atlético. E outro ponto, a gente sabe que você estuda muito os times antes. Na sua cabeça, ele deveria ter algumas outras alterações para fazer. Você foi obrigado a fazer três alterações. No que isso mudou o seu conceito do jogo? Olha, no momento que a gente perdeu o jogador, a gente ainda procurou segurar o Ricardo até o finalzinho ali. Mas já tinha na cabeça o que a gente teria que fazer no intervalo. A gente via que a amplitude do Flamengo estava pelos laterais ainda. Então a nossa tendência foi o quê? Trazer o Adilson, trazer dois homens de marcação, ali Adilson e o Zé por dentro, e colocar o Luan para bater com o lateral. E do outro lado, o Xará. E deixar ali só o Cazares para tentar segurar a bola, cravar algum tipo de falta, a gente lutar pela bola parada, alguma coisa parecida. Essa foi a intenção. Como eu tinha mais uma alteração, a intenção, como eles tinham três meias, dois meias ali, o Gabigol e o Bruno, a gente imaginava que pelo banco ele tem jogadores de muita velocidade pelos lados, ele faria essa alteração para ganhar velocidade pelos lados. Aí era a nossa hora de fazer a linha de cinco embaixo. Uma linha de cinco e a de quatro na frente. Só que, infelizmente, a gente acabou perdendo o Cazares, que quem seria sacrificado ali naquele momento era o Cazares. Só que no momento a gente estava bem no jogo, estava segurando bola e ele estava muito cedo para eu retrancar. Eu ia chamar mais ainda, mais cedo ainda, o Flamengo dentro do nosso campo, dentro da nossa área, porque no nosso campo ele já estava. Um momento que, inclusive, o Abel até tirou o zagueiro e a gente via que o volume estava muito grande, bola alçada na área. E qual foi a ideia? Depois que chegou a referência deles, também trocou a posição de referência, a nossa intenção foi trazer o Adilson para montar uma linha de cinco lá atrás e baixar um pouco o Vina, para ficar do lado do Zé e o Elson. Acabou dando certo, sofremos. O Vitor fez uma defesa espetacular ali. A equipe toda está de parabéns. O Léo entrou numa fogueira, o Vinícius entrou numa fogueira, mas é isso aí. Isso aí é o grupo, o que vale foi essa entrega do coletivo. Rodrigo, por todas as circunstâncias, o clima emocional do jogo, a dificuldade, um a menos, uma mudança forçada. Você dizia na coletiva, ainda no CT, que seria muito importante voltar a vencer. Um clube que quer coisas grandes não pode passar mais de duas rodadas sem vencer. A importância dessa vitória para fortificar o grupo e sobre o aspecto defensivo. O Atlético sofreu muito defensivamente e resistiu até o final. Essa tinha que ser essa estratégia, principalmente com a menos. É isso que a gente precisa. Marcar mais forte, parar jogada às vezes no campo ofensivo, no momento que a gente perde a bola. A gente conseguiu um pouquinho mais, mas a gente está evoluindo nesse sentido. Mas essa é a intenção. Toda vez que a gente está conseguindo fazer um jogo, como pode dizer na modernidade de hoje, o pessoal fala que é reativo. Antigamente a gente falava contra-ataque. Quando a gente aposta muito no contra-ataque bem fechadinho, a gente está tendo bastante vantagem. Com a chegada do Cazares, a gente consegue propor um pouquinho mais de jogo. Então, aos pouquinhos, a gente está conseguindo implementar pela falta de treino. Então, acredito que o sistema defensivo, por mais que foi bombardeado hoje pelo Flamengo, acho que a gente conseguiu se comportar bem na medida do possível. A tendência é, aos pouquinhos, a gente dando um pouco mais de confiança para a gente marcar um pouco mais adiante. Rodrigo, você pega o Atlético de situação complicada e impõe ao Cruzeiro uma dificuldade absurda na final do Mineiro, vai à Venezuela com o time quase reserva, ganha a vaga sul-americana vencendo o jogo, impõe o Santos de dificuldade brava na quadra do Brasil, vicinindo apenas um ponto atrás desse poderoso Palmeiras. A gente pergunta o seguinte, dá para chegar amanhã lá na sede, bater na palestra do presidente? Eu quero ser efetivado. Dá para exigir isso ou não? Não, não dá, não. Eu acho que não dá, porque eu estou aqui de uma forma para ajudar o clube, para ajudar o elenco, ajudar a comissão. Eu acredito que um treinador experiente é diferente para a dimensão do galo. Estou começando, estou chegando agora, procuro ir com bastante cautela, a diretoria me dá o respaldo todinho, e a minha intenção sempre foi ajudar, independente da forma que a diretoria quiser fazer. Mas eu estou muito tranquilo na minha situação, está ajudando, se daqui amanhã aparece treinador, para mim não tem problema, é até melhor, eu vou aprender, de repente o elenco vai ganhar mais ainda. E assim, o galo é uma equipe de muita cobrança, de muita pressão, e enquanto o futebol é bom, ganhando. Enquanto a gente está ganhando, está tranquilo. Se de repente também os resultados não estivessem vindo, o Rodrigo também não... Então a gente sabe como é que são as coisas. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, conversamos todo dia, principalmente com o Rui, com o Marques, e eu estou muito à vontade trabalhando, até eles terem a tranquilidade de buscar o nome ideal aqui, pode ter certeza que eles são muito capazes para buscar uma pessoa que vem aqui para somar. Rodrigo, está ligado? Exatamente sobre esse tema, porque hoje estava aí o técnico português, o Jorge Jesus, acompanhando o jogo. Que impressão você acha que ele vai ter do Atlético, depois de um jogo como hoje? E se você conhece ele, seria um bom nome aí, para trabalhar junto de repente, já que você seguiria no Atlético? Como é que você vê um treinador visitar um jogo do Galo? O presidente diz que é só um visitante, mas como é que você vê essa situação toda? Olha, eu fiquei sabendo só agora, e para mim eu até gostaria de conhecê-lo, porque eu admiro muito o trabalho dele, e eu sei que é um treinador de um calibre que qualquer clube do país gostaria de contar com ele. Mas é o que eu falo, é muito tranquilo, se veio ver, assistir o jogo, pô, espero que tenha gostado, espero que tenha gostado do elenco, acreditado nesse elenco, que eu estou falando desde o início, que é só a gente organizar um pouquinho, passar um pouco de confiança, as vitórias estão chegando, eles estão crescendo com isso, isso é bom, para atrair grandes treinadores, assim, da altura do Galo, para poder dirigir e fazer um grande trabalho aqui também, porque o Galo sempre entra em todas as competições para estar buscando títulos. Rodrigo, terça-feira agora é a Sul-Americana, a estreia do Atlético, e já dá para adiantar se vai com a equipe principal, com o que tem à disposição, e se vai ser uma competição que o Atlético vai entrar realmente como uma das principais competições do ano? Sim, vamos, vamos, vamos entrar com força máxima no que a gente tem. A gente acabou de sair de um jogo muito desgastante aqui, onde a gente tem jogadores que têm um pouquinho mais de dificuldade de recuperar para a próxima partida, acho que a gente seria, não sei como posso dizer, de repente irresponsável em tirar alguns jogadores que saíram aí do jogo esgotado e pegar uma viagem longa e fazer um jogo numa grama sintética. Então a gente vai entender melhor essa forma aí de como os atletas vão estar, e pode ter certeza que na terça-feira a gente vai com a nossa força máxima, com jogadores que estejam 100% para correr os 90 minutos, porque a gente sabe que é decisão, é mata-mata, e a gente tem que andar com força máxima. O Atlético hoje não pode ter só 11 titulares, a gente tem que ter todos, todo mundo pronto, e é o que está acontecendo, entrando e saindo jogador, o Patrick foi pela esquerda nos dois últimos jogos, foi muito bem, o Cazares vem de lesão, entrou, foi bem, a Dilso teve que entrar no intervalo, foi bem, o Léo entrou numa furiosa, foi bem, e é assim, isso daí que a gente vai passando, tem muita competição pela frente, e a gente quer chegar forte em todas. Rodrigo, a pergunta é justamente sobre o Patrick, que vem atuando, como você disse, até bem, pelo lado esquerdo. Agora você não vai ter o Guga, por alguns jogos para servir na seleção olímpica. Como é que você pensa essa utilização do Patrick, ele que é um jogador que, por vezes, é muito criticado, mas que demonstra muita raça, e ir correspondendo, imagino, dentro daquilo que você tem pedido para ele? Olha, a gente, a torcida pede muito raça, raça no Patrick é o que não falta. Às vezes não dá para ir bem em todos os jogos, no jogo a gente erra, não tem como, vai errar passe, e ele é isso aí. Teve que entrar no último jogo, entrou muito bem numa posição que não é dele, e foi bem, hoje num desafio muito grande, foi bem novamente, e a gente conta muito com ele, conta muito, é um cara muito determinado, que treina muito forte, sempre animando o grupo, sempre narrando o treino todo, o cara tem muita, ele coloca muita vida no que ele faz. É um cara que a gente admira muito dentro do elenco, todo mundo gosta, unanimidade dentro do clube. E essa, a gente pode falar perda, que o Guga também está muito bem, vamos ver como é que fica o retorno do Fábio, como que ele vai estar, tem a opção do Hulk também, que também vem treinando, e procurar colocar sempre quem vai estar melhor em campo. Eu acho que eu confio em todos, o negócio é a gente capacitar, por mais, esse pouco tempo que a gente tem para treinar, a gente está procurando passar muita confiança, muita consciência para esses caras, que estão entrando, ter total confiança de se errar, não tem problema, não deixa de correr, é isso que a gente precisa, errou, volta, dá carrinho, pega a marca, faz a falta, entra os 10 atletas ali na bola, e essa confiança, aos pouquinhos, eles estão pegando e estão conseguindo produzir o que a gente espera. Rodrigo, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você comentasse, você estava falando sobre confiança, queria que você falasse sobre o Vitor, o Vitor estava recebendo algumas críticas no passado, alguns docedores dizendo que ele não saía bem na bola, e hoje ele foi um dos pilares dessa vitória do Atlético aqui, fez bem para ele, né, Rodrigo? Queria que você falasse também sobre o Cazares, você disse para mim na coletiva passado, que você iria colocá-lo como titular nos próximos jogos, já colocou hoje, né? Você arrependeu? Vamos lá, vamos começar pelo Vitor. O Vitor, o que dizer do Vitor, né, um cara que ganhou tudo na vida, é um profissional que trabalha muito, 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 passa, nos passa muita confiança, bolas alçadas, hoje fez uma defesa espetacular, também é um líder positivo, ganhou tudo aqui dentro do clube, a gente respeita demais, embora tenha críticas, né, aqui no nosso dia a dia, a gente procura não dar muita atenção para isso, né, e sempre enxergar o Vitor como o Vitor, da forma que ele merece. Então, um cara que é assim, olha os jogos grandes, olha o que acontece, olha a segurança que ele passa, eu fico muito, muito feliz quando a gente vê o jogador saindo feliz. Em relação ao Casares, foi o que eu falei, é um cara que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele vem de uma lesão, vinha de um mês parado, a gente tinha que ir colocando ele aos poucos, no treino, ver que ele já estava com mais confiança, mais mobilidade, entrou bem no último jogo, hoje entrou, eu falei, vai no seu limite, vai até onde aguenta, ele falou que tinha condição de jogar aos 90 ainda, foi no limite, fez gol, incomodou o adversário, segurou bola, jogou até onde deu, sentiu um pouquinho, a gente já procurou tirar, um jogador que também estava pronto para viajar, amanhã já novamente, só que a gente tem que ver da forma que ele saiu, mas é um jogador muito importante, um jogador que desequilibra, um jogador acima da média, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem muita competição pela frente, e ele vai ser muito importante para a gente, nessa caminhada. Foi? Foi?